Então, pessoal, voltei aqui com a caixa, acabei de abrir ela, essa aqui é a visão da minha caixa. Eu peguei algumas promoções, tá, que estavam lá no site pra consultora, umas promoções imbatíveis, que foram a promoção do sabonete de macadâmia, no caso você comprava cinco caixas e ganhava uma. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. E essa aqui, no caso, seria o brinde, né? Então, vamos colocar aqui do lado. Também peguei as promoções de perfume, no caso, num outro pedido que eu havia feito, eu já tinha pegado um essencial exclusivo, então eu peguei mais um essencial exclusivo, no caso, dava direito a dois, esse aqui foi o último. E peguei dois essenciais exclusivos femininos. pedi três caixas até pra mim, ver por curiosidade como era, né? Pra ver se ficava legal e tal, ver um kit pra montar. E eu peguei essa daqui, que se eu não me engano era do Dia dos Pais. peguei essa outra aqui, que eu acho que é a caixa G, né? Essa aqui eu não me recordo de que tema que era. E essa última aqui, que era referente ao Dia das Mães. Essa aqui foram duas, pensei que tivesse sido só uma, mas foram duas que eu pedi. Veio essa mostrinha aqui do Kayak Aventura. Veio a minha Natura do Ciclo 13. E veio a Natura do Ciclo 12. Gente, esse perfume aqui, o pessoal tá falando muito bem dele, quem já conseguiu, né? Pegar ele, eu acho que eu vou pegar uma amostra pra eu sentir o cheiro, pra começar a fazer propaganda. Um vidro é um arraso, né? Muito bonito mesmo. Então, foi isso, pessoal. Essa caixa foram com, praticamente, com pouquinhos pedidos. E até a próxima. Ah, não se esqueça, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal e deixe comentário do que vocês acharam do vídeo aí embaixo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.